A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. ConectSul Soluções em Internet. É possível consultar a situação do veículo e do envio do documento no site, em consulta de veículos informando a placa e o Renavã. Embora o prazo para o pagamento do IPVA de todos os veículos tenha vencido em abril, a validade do licenciamento 2017 varia conforme o número final da placa. Já os veículos com placa final 7 e 8 têm o prazo até o dia 30 de junho e para veículos com placas de final 9 e 0 até o dia 31 de julho. O Detran RS alerta ainda que dirigir veículo com licenciamento vencido é infração gravíssima, passível de multa no valor de R$ 293,47, sete pontos na carteira de habilitação, além de remoção do veículo a depósito até a regularização. Para maiores informações entre em contato com o Disque Detran RS no fone 0800 510 3311 ou no telefone 513 288 200.